Amém. 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 E como sou um Yoruba de Cuba Quero que até Cuba suba O meu canto Yoruba Que suba o alegre canto Yoruba Que saiba de mim Yoruba sou Cantando vou, chorando estou E quando não sou Yoruba Sou Congo, mandinga, caravalim Atendam amigos, me son Que empiezo assim Adivinança da esperança O meu é teu, o teu é meu Toda a sangra formando um rio A ceiba, ceiba com seu penacho O padre, padre com seu muchacho A jicotea em seu carapacho Que rompa o sol caliente E que o baile a gente Pecho com pecho Vaso com vaso Agua com agua Con aguardiente Yoruba sou, sou Lucumí, mandinga Congo, caravalim Para a cuela O damo achure O damo achure Maracuele O damo achure O damo achure Paralaya yiqui ado achure E chuparacoa ado achure Maragüele 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 A CIDADE NO BRASIL Música 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 Adeus, 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 adeus. O bastão funerário golpea o suelo lúgubremente. Cânticos planeam sobre a cidade. Eu, se marrom de palavras, pregunto. Dime, dulce amiga, é verdade que a morte é hermosa como uma flor de loto, ou acaso? Quando chegue o dia, obtendrás a resposta. Quando o árbol do olvido toques, será revelado o rostro mais arcano do homem do galo. Por isso, amiga, te aconselho, vivir, disfrutar de as coisas boas, de a vida, esse don irreparable que nos dá o lópin. Deixa já de lamentos e de buscar o sentido final da existência. Já está, programada de antemão, nossa cita com o cu, sem excusas, nem pretenso. A morte é grande, muito grande. Só há uma forma de vencer a morte, recordar a os que partiu. e não vamos para a esposa, o abendimento del nosso ensinoahuenses, Enquanto o 17 citizensители, Amém. 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 E eu trago uma cara chiquitinha e bonita, e eu trago de todos os colores. Ai, mas espérate, mas isso que é? Já chegou, já chegou, ae, ae. Já chegou, já chegou, ae, ae. A que vende o bollito, o lecu e o lele. Chicharrones de tripita e o alimento também. Chicharrones de tripita e o alimento também. Compreme, já chegou, ae, ae, ae. A que vende o bollito. Caliente, caliente. Eco, eco, o lele. Eco, eco, o lele. Chicharrones de tripita. Eco, eco, o bollito caliente. Em minha cara, comi lobo, paloma de onde. Coño, caliente. Vamos, que llegó, llegó. Coño, coño. Llegou o tamadero, niña. Coño, caliente. Llegou o tamadero, niña. Coño, caliente. Para yullo, para pinareño. Bacán es guanima, para guantanamero. Caballero, tamales para habanero. Vamos, niña, que llegó. Oye, no, no, no. Nada. La fecha la huevita, caballero. Inconicencia. Para pantalão e saco, raios vencedor baratos Para pantalão e saco, raios vencedor baratos É o único de meio passo, sapatinho de artes É o único de meio passo, sapatinho de artes É o único de meio passo, sapatinho de artes É o único de meio passo, sapatinho de artes É o único de meio passo, sapatinho de artes É o único de meio passo, sapatinho de artes É o quê? É o único coro, só é o mesmohes viva Ele é com a moçada, minha chacleta Santa, Santa Ele é com a moçada, minha chacleta Santa, Santa Ele é com a moçada, minha chacleta Santa, Santa Santa Ele é com a moçada, minha chacleta Vamos lá! 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 A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 E aí Baila como pini bata, tiene ritmo y buen compa Baila como pini bata, tiene ritmo y buen compa Baila como pini bata, tiene ritmo y buen compa Baila como pini bata, tiene ritmo y buen compa André Avaro, Murián Guaro, Murián Guaro, Murián Guaro, tuve André Avaro, Murián Guaro, Murián Guaro, por ti André Avaro, Murián Guaro, Murián Guaro, tuve André Avaro, Murián Guaro, Murián Guaro, tuve André Avaro, Murián Guaro, oye Ten cuidado, Gabilã, paloma te vai picar Baila, rumberita, baila, paio, mira Baila, rumberita, baila Baila, rumberita, baila Baila, rumberita, baila Oye, oyanza oloyan, que meleque Oyanza oloyan, que meleque Oyanza oloyan, que meleque Oyanza oloyan, que meleque La bendición, padre, saluda a la niña La bendición, padre, saluda a la niña A bendição, Madre A bendição, Madre A bendição, Madre Por isso mesmo eu vou fazer agora, eu vou fazer Por isso mesmo eu vou fazer agora Ao amanhecer Por isso mesmo eu vou fazer agora Porque eu quero Por isso mesmo eu vou fazer agora Porque assim eu vou fazer Por isso mesmo eu vou fazer agora Ao amanhecer Por isso mesmo eu vou fazer agora Ao amanhecer Por isso mesmo eu vou fazer agora No, assim não, não quero que tu me queras No, assim não, não quero que tu me queras, papito Não assim, não, não quero que tu me queras Não assim, não Ai, mas quando me toca a mim que me quiera Que me quiera essa morena Quando me toca a mim que me quiera Que me quiera esse mulato Quando me toca a mim que me quiera Quando me toca a mim Quando me toca a mim que me quiera Dime quando, quando, quando Quando me toca a mim que me quiera Quando me toca a mim Quando me toca a mim que me quiera Quando me toca a mim Quando me toca a mim que me quiera Quando me toca a mim Quando me toca a mim que me quiera Dime quando, quando quando ando com quem quiser Oye Marilão, parou onde Maria? Marilão, parou. Marilão, parou. Marilão, parou. Yeiíílé, yeiílé, yeiílé eSeeílé, yei77. Yeah, yeah, oh, we don't Yeah, yeah, yeah Yeah, we don't A rumba me está chamando Com bom, diré que já vou Que me esperes um momento Mientras canto um guaguancó Dile que não é um desprecio Que vive em meu coração Minha vida é só isso A rumba me está chamando Com bom, diré que já vou Que me esperes um momento Mientras canto um guaguancó Dile, dile, dile Dile que não é um desprecio Que vive em meu coração Minha vida é só isso Rumba buena e guaguancó Díselo É mamá, é mamá Que queres bailar, que queres honrar Que queres trabajar Quimpa, quimpa quimpa quim Que queres bailar, que queres cobrador A CIDADE NO BRASIL Baila, ai, baila maleta, baila tu manera, baila tu malabuena, oye mira esta suena, baila, ai, baila tu es, ai, goza nene, baila, ai, baila mi vida, ai, baila nene, baila, ai, baila tu es, dice, eh, mamá, eh, mamá, eh, mamá, eh, mamá, eh, mamá, quimpa, quimpa. A esta niña, que te pasa, ay, pero vamos a gozar, caballero, arriba, vamos, a gozar, cena, bueno, hasta afuera, vamos a gozar ahora, pero no termina, entonces piensa ahora, si eso empieza, maestra. Baila, goza, mi vida, ai, goza, mi vida, baila, ai, baila, nene, goza, me duele hasta afuera, baila, ai, baila mi vida, ai, mira, ai, de que manera, baila, Vem com o grande Por favor um 4 Para o pessoal Se quer out Boa agora! Boa agora! Boa agora! Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe.